Ferramenta essencial para todos os profissionais das áreas técnicas, o AutoCAD é utilizado principalmente para a elaboração de desenho técnico em duas dimensões e para criações de modelos tridimensionais. Além dos desenhos técnicos, o software vem disponibilizando em suas versões mais recentes vários recursos para visualização em diversos formatos. É amplamente utilizado em arquitetura, design de interiores, engenharia civil, engenharia mecânica, elétrica, topografia e em vários outros ramos. Garanta as melhores oportunidades na carreira e tenha mais tempo para realizar os seus sonhos aproveitando melhor as oportunidades da vida. Aprenda AutoCAD na WKS, com professores que ministram aulas aos profissionais da CENIBRA, USIMINAS, USIMEC, entre outros. Informe-se na WKS e comece a mudar o seu futuro. Rua Juiz de Fora, 52 Centro, Ipatinga, 3822-1705, WhatsApp, 98899-8503.